Oi! Hoje é dia de vlogar! Onde eu faço a minha unha pra vocês? Muita gente pergunta onde eu faço a minha unha porque dura tanto, tipo, dura um mês. Gente, que loucura é essa uma unha durar um mês? Aqui, ó, vem comigo! Tô aqui, ó, guardando. Eu fico mais ou menos 10 minutos com esse produtinho na mão. É acetona, gente, elas passam acetona, cobre. Por quê? Porque a gente tem que tirar o produto. Muita gente fala assim, ah, mas isso aqui deixa a unha de baixo fraca. Quando ela tirar, eu vou mostrar pra vocês que a minha unha não está fraca. É impressionante como a minha unha ficou forte e cresceu depois que eu comecei a fazer esse procedimento. É a técnica SMS e a gente vai mostrar tudo pra vocês hoje aqui no salão The Light Nails, que é um salão que eu amo, que eu só venho aqui e que eu descobri. E gosto, as pessoas que eu gosto de fazer aqui são a Ana e a Kate. Então, não venham com elas porque vocês vão lotar a agenda delas e eu vou ficar sem gente pra fazer. Essa aqui, ó, gente, é a minha unha de baixo. Ela passa essa serrinha, mas ela não agride a minha unha de baixo. Vou mostrar pra vocês o tanto que a minha unha está forte. Não quebra, é impressionante o tanto que a minha unha ficou forte depois que eu comecei a fazer esse procedimento. Agora, eu não sei se é porque aqui elas têm muito cuidado, principalmente quando passam essa serrinha, porque já me falaram, já me mandaram direct lá no Instagram, dizendo que a unha ficou horrível depois que fez essa técnica. E a minha não. A minha ficou excelente e eu acho que é pelo cuidado que elas têm aqui. Essa técnica é a SNS, a gente vai deixar aqui na descrição embaixo pra vocês saberem mais um pouco. Eu acho que não tem ainda no Brasil. Eles não fazem essa técnica no Brasil. E é importante eu falar pra vocês o seguinte, grávida pode fazer esse procedimento. Eu vou pedir pra ela cortar mais, porque, por exemplo, eu consigo ficar um mês com essa unha sem voltar aqui. Então, pra mim, é bom, porque eu não tenho muita paciência pra salão, entendeu, gente? Ficar uma hora aqui, pra mim, é complicado. Não dói nada, não incomoda. Olha, olha isso. Tô fazendo força, né? Olha, não é super forte, é natural. Olha só. Eu pedi pra ela lixar, porque eu tava achando enorme a minha unha. E ela lixou. Eu ainda acho que tem que lixar mais um pouco, mas ela pode lixar depois que terminar o procedimento. Aqui, ó, eu escolho a cor que eu quero do esmalte. E eu tô em dúvida, porque eu pensei, tipo, em uma cor meio cinza com lilás, sabe? Mas, francesinha, adora mais. E, acho que eu tô francesinha mais uma vez. Eu não sei quais são os produtos que eles usam pra essa técnica, até porque eu não tenho nome, mas... Ela acabou de passar um liquidozinho, tipo, pra limpar, não sei. E agora, se ela vai começar. Aí, gente, ó, ela mergulha nesse pozinho, ela faz uma camada, ela pontinha, tá? Ela vai mergulhar nesse pozinho várias e várias e várias e várias. Esse aí é o pozinho que ela vai fazer a ponta, que é o pozinho super branco. Vocês estão vendo quantas vezes ela tá colocando no pozinho? Primeiro um, depois o outro. Primeiro um, depois o outro. Agora ela vem por cima do branquinho. E vai dar mais uma camada de branquinho. Aí, qualquer imperfeição que ficar, ela vai ajeitar depois, entendeu? Porque se vocês verem daí que tá um pouco imperfeito, um pouco mais alto de um lado do que do outro, ela ajeita tudo depois. Essa unha aqui é minha, tá? Eu não tenho outra unha a não ser essa. Antes, quando a minha unha não tava grande, eu coloquei tip na ponta da unha e ela fazia essa mesma técnica. Então, se você tem a unha muito curta, se a sua unha não tá legal e você quer fazer a sua unha crescer de algum jeito, foi isso que eu fiz. Comecei a colocar tip e comecei a usar essa técnica. Agora, que a minha unha já é minha, ela fazia em cima da minha unha. A gente vai deixar tudo nas descrições aqui embaixo pra vocês. Valores, o endereço daqui, o telefone daqui pra você entrar em contato se você mora em Orlando, ou se você vem pra Orlando de férias e quer fazer essa técnica, quer conhecer essa técnica. A gente vai deixar tudo aqui embaixo nas descrições pra vocês, tá? Agora, ela vem pra finalização. Tirar tudo que ficou de excesso. Não é igual o Brasil, que elas tiram cutícula, não. Aqui não tira cutícula. Ela faz direto na minha unha. No final, ela passa uma lixinha própria pra tirar cutícula só onde tem cutícula. Gente, agora ela tá finalizando. Pra vocês terem noção, ela ainda não passou o brilho, mas já tá bem bacana do jeito que eu queria. Aí ela passa um óleozinho e manda eu lavar. Ela manda eu lavar, gente, pra tirar o pozinho que fica na unha, porque é muito pó. Aí pega essa buchinha aqui que tá esterilizada. Só que tá esterilizada, tá? Todo mundo usa, né? Mas tá esterilizada. Ó, quando coloca dentro desse negócio azul aqui, isso aqui eles usam pra esterilizar as coisas aqui. Em salão. Aí eu venho aqui, pego uma toalhinha e enxugo. Já vou tirar metade do pó que tá no meu pó. Jogo aqui. Olha só, pra vocês verem como já tá... Pra mim já tá linda. Aí ela tá tirando o excesso de água. Aí, ó... Ela pegou um alicate esterilizada e ela finaliza com... Tirando o excesso de esmalte que ficou. Ou então o excesso de cutícula. Porque parece que quanto menos você tira a sua cutícula, menos vai crescendo. É incrível. Eu nunca mais tirei cutícula. E eu era a louca da cutícula. Aí, aquele mesmo produto que ela passou no início, antes de colocar todo o pozinho, ela tá passando agora de novo. E agora é o brilho. E agora é o brilho. Aí, ela coloca o ventiladorzinha pra secar. Posso bater agora. Fica uns 5 minutos secando. E ainda tem massagem. Né, Kate? Olha eu falando português, né, Kate? Me sentindo, me sentindo no Brasil. Obrigada. Finalizou com o óleozinho. Que ela vai passar, ó. E ainda vai fazer massagem. Não, tá de dormir? Não, tá de dormir. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui. Porque eu acho que elas cuidam de ti, sabe? Obrigada, Kate. Muito obrigada. Então, nesse procedimento... Olha a louca aí, a colocar a aliança no lugar errado. Nesse procedimento, eu paguei 40 dólares, porque foi francesinha. Se fosse normal, era 35. Então, dura muito tempo. Vale super a pena. Olha o resultado dessas unhas. Não posso falar alto, gente, tá? Porque se eu pudesse, eu já tava gritando aqui, né? Me conta. Foi isso. Amei. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje sobre as minhas nails, onde eu faço aqui em Orlando. E não esquece de dar like nesse vídeo, indicar pra amigo. Vai lá naquele sinozinho, clica lá, que toda vez que eu postar vídeo, vocês vão receber. Gente, é importante pra mim saber o que vocês acham. Então, deixe o comentário aqui embaixo. Beijo!